AR-15 Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai desaparecer Eu quero ouvir a galera cantar assim ó Um, dois, três, vai! Me deixa aqui sozinho vai Mas não esquece que um dia Só que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar